Pessoal, vamos então para mais um vídeo, resposta aos últimos comentários aqui do canal. Dessa vez eu vou comentar o que o Felipe Novato, Novato mesmo, hein, Felipe? Comentou aqui também nesse vídeo, arminianismo é mera lógica humana, certo? Então, por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá o seu joinha, tá bom? E marca o sininho aí também. Ele fala bem assim, quando não tem lógica, nenhuma lógica, não faz o menor sentido. E aponta uma contradição clara, a resposta é mistério. Eu não sei, Felipe, se você entendeu bem esse vídeo. Eu já respondi alguma coisa sobre isso para o Ricardo, né, que também comentou sobre essa questão de lógica. Imaginando que eu estava simplesmente batendo na questão de lógica. Não, não é isso não. Estou falando especialmente do arminianismo aqui. Mas, ele fala bem assim, não há consenso entre cristãos, entre os cristãos sobre a trindade, predestinação, línguas estranhas, apocalipse. Quem está certo? Onde está a verdade? Porque, teoricamente, todos leem os mesmos textos. Deveria haver um acordo sobre a verdade. Então, é importante, muito importante o seu questionamento, Felipe. E eu observo a honestidade em suas palavras aqui. Quando, hoje, olhamos para a cristandade, isso pode nos deixar com um pouco de dor de cabeça. Porque é tanta confusão que, realmente, eu acho que as perguntas são cabíveis. Onde está a verdade? Quem está certo? Todo mundo tem a Bíblia na mão. Cada tradição, cada denominação tem a Bíblia também. Todos dizem que é a palavra de Deus. Todos estão dizendo que estão certos. Mesmo que são diferentes dos outros. Então, essa confusão tem jeito, né? Olha, primeiro que essa confusão, esse relativismo que existe, isso não é uma coisa positiva, tá? Então, não é positiva. Eu vou só compartilhar para você, rapidamente, Felipe, a minha experiência com isso e mostrar como eu me encontrei. Quem sabe a minha experiência possa servir para você como uma resposta, tá? Então, não estou dizendo que vai ser, mas se for, vai ser bom. Vamos lá. Eu comecei, Felipe, como um católico romano, certo? Então, eu fui criado lá, fazendo catequese, primeira comunhão, crisma, etc. Aos 18 anos, eu fui criado lá em São Paulo, né? Então, até eu congreguei como um católico romano na paróquia que estourei, né? Parque Fernanda, zona sul de São Paulo. E quando eu completei 18 anos de idade, minha família toda se mudou para o Nordeste. Foi quando eu cheguei aqui em Alagoas, no interior, né? Olho d'água das flores. E lá, eu não era muito apegado à igreja naquela época. Era um jovem muito mais influenciado por esquerdismo, etc. Mas acabei me encontrando, justamente, em uma igreja evangélica. Então, o que me atraiu lá foi justamente o fato de que tinha muitos jovens. Era um ambiente muito participativo, então era bem atrativo para os jovens, certo? Até então, eu comecei a participar dos cultos, das escolas bíblicas. E comecei a aprender muita coisa. E naquela comunidade, que era carismática, para você ter uma ideia, eu aprendi a rejeitar a doutrina católica romana. Embora eu conhecesse muito pouco, embora tenha sido criado lá, mas não aprendi muita coisa, né? Eu acho que isso não é muito incomum, na verdade. É muito solto as coisas lá, na verdade, né? Então, eu aprendi a rejeitar a doutrina de Roma. E aprendi, fui treinado como um evangélico a combater católicos romanos. Então, na cidadezinha do interior, onde tivesse católico romano, os jovens como eu, eu chegava lá com bíblia e começava lá a refutá-los. Isso virou muito comum para mim. Era muito comum. Só que a minha vontade de aprender mais estava ali, crescente, cada vez mais, certo? Então, eu cheguei ali. Depois de um tempo, fiquei liderando departamentos, grupos. Nós chamávamos de ministério na época. E me casei na igreja também, tá? E chegou um tempo, Felipe, que o carismatismo, como havia lá, era aquela coisa muito mais... Um estilo de igreja batista, parecida um pouco com a Lagoinha, porque tinha muitos jovens, movimentos, etc. Célula e aquela corra todinha. Mas, uma hora, eu me encantei com a propaganda da TV. Eu comecei a assistir, né? Alguém me recomendou os cultos de uma denominação evangélica que era neopentecostal. Inclusive, de um suposto apóstolo aí, envolvido em várias polêmicas, que a logobarca da sua denominação é a Terra com a mão grandona, para dizer que é a mão de Deus. Está aqui, né? E eu me encantei com isso. Quando eu vi... Quando eu comecei a assistir aqueles cultos e vi toda aquela propaganda, eu fiquei tão encantado com aquilo, pensando, cara, ali está uma igreja de verdade. Eu estou lendo a Bíblia e eu estou vendo que os apóstolos operavam muitos sinais, muitas maravilhas. E nessa igreja é assim. Então, a igreja que eu estou está ultrapassada. Ela não é fiel de verdade. Porque onde estão os dons? Eu sei que é uma igreja carismática, mas, poxa, são poucos milagres. Lá acontece milagre todo dia. Então, eu quero ir para esse lugar. Até então, Felipe, eu era guarda municipal concursado. Eu estava tão alucinado com esta denominação, que eu larguei o meu emprego na prefeitura, o meu trabalho fixo, não é? Que eu conquistei passando no concurso público. Abandonei, então, tudo em Ouro d'Água das Flores e voltei para São Paulo com minha esposa e minha filha de seis meses. Passei dois anos e meio. Meu sonho? Ser obreiro desta comunidade. Desta denominação, não é? Evangélica neopentecostal. E, então, eu simplesmente fui para essa comunidade e realizei o meu sonho. Eu fui consagrado, é assim que é a linguagem que se usa lá, a obreiro, não é? Inclusive, no dia, um monte de olho na cabeça, aquela cor todinha, assumi reuniões, terça-feira do milagre, não é? E tive muitas experiências lá e pude ver de perto, no tempo que eu passei como obreiro, não é achismo, não é porque alguém me disse, isso é porque eu vi e ouvi de outros obreiros e também vi acontecendo de verdade o charlatanismo que era. Mentiras, cara. Pecado encoberto. Era uma bagaceira, uma nojeira, tá? E quando eu me toquei disso, então eu mesmo fui falar com o lobo, né? Que eu chamava de pastor, mas era um lobo. E, então, eu saí dessa desgraça. E saí sob ameaça, viu? Eu lembro, eu sempre conto essa história para quem me pergunta sobre a minha experiência com isso, que quando o pastor, o lobo, né? Disse para mim que eu estava com medo de ficar lá porque eu era um menino, porque eu era um jovem demais, eu insisti, disse que eu vou sair mesmo, porque ele até falou, mas porque Davi era jovem? Eu não sou Davi, não, pastor. Eu estou fora. E até naquele dia ele falou bem assim, você quer então? Vai. Mas toma cuidado para não cair nas garras de Satanás. Desse jeito. Foi assim que eu saí. E, então, é claro, frustrado com o neopentecostalismo, porque desci até o fundo do poço, né? Eu fui procurar uma igreja, uma denominação que fosse um pouco mais conservadora, um pouco mais tradicional, mas não conhecia muitas. Então, eu frequentei igrejas batistas, igrejas pentecostais clássicas, rodei para um monte de canto aí. Até que, por fim, depois de dois anos e meio, resolvi voltar para o Nordeste. Digamos que a comunidade onde eu estava antes, aquela carismática, precisava de auxílio e ajuda. E quando o pastor me chamou, eu não pensei duas vezes. Voltei para ajudar o trabalho aqui. E larguei tudo de novo em São Paulo para recomeçar mais uma vez aqui no Nordeste. E, então, quando cheguei aqui, com pouco tempo, a comunidade como era sozinha, né? O pastor resolveu afiliar essa comunidade a uma igreja pentecostal clássica, né? Clássica. E aí, então, nos tornamos uma igreja pentecostal clássica. E foi nesse contexto de pentecostalismo clássico que eu fui ordenado, certo? E, nesse contexto aí, depois de um ano, eu recebi a oportunidade de ir para o seminário, fui para o seminário, estudar teologia pentecostal, teologia pentecostal, né? Teologia. E, ou seja, já tinha passado por várias denominações e cada um tinha uma doutrina de prática diferente. Né? Imagina a confusão na minha cabeça. E ir no seminário, eu já tinha algumas dúvidas nesse período, né? Porque eu começava a ler a Bíblia e, poxa, tem textos aqui que são bem complicados, hein? Eu estou lendo texto aqui onde, nossa, basicamente, é salvo quem Deus quer que seja salvo. Não depende do homem. Porque Deus é soberano. Olha aqui, ele está salvando. Ele predestina, ele elege. Eu não entendia muito bem isso, mas estava escrito. E eu queria ser honesto com o que eu estava lendo. Eu não sou maluco, eu estou lendo isso aqui. E eu não encontrava uma resposta para isso. E no seminário também, eu não encontrei uma resposta. As pessoas pulavam isso. Elas não queriam tocar nesse assunto, porque era muito polêmico, era muito polêmico. Então, depois de passar para o seminário, voltar para o campo, como pastor e missionário, eu comecei a estudar mais ainda. E, finalmente, eu pude encontrar, por exemplo, no estudo da história das igrejas, da igreja, no caso, né? A fé reformada. Então, para mim, chegou um tempo que minha cabeça estava muito confusa, porque eu passei por várias denominações e todas elas afirmavam a mesma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus, nós temos a razão. Certo? Imagina como minha cabeça não estava. Eu sei o que é, cara. É, assim, é muita aflição. Se você é uma pessoa honesta e você quer realmente servir a Deus, é difícil, cara. Você se choca muitas vezes com essa bagunça toda. Mas, então, qual foi a saída para mim? Foi pensar, peraí, a igreja não começou agora. Certo? A guerra de Cristo não começou agora. Eu tenho que começar a estudar o início da era cristã, por exemplo, até antes mesmo, mas eu comecei a estudar a história da igreja e no estudo da história da igreja eu pude perceber, por exemplo, a riqueza da patrística, como também os seus erros, as heresias, os desvios, os acréscimos de práticas e doutrinas e dogmas, até chegar na época da reforma protestante e conhecer mais do que Lutero, porque o evangélico brasileiro parece que só conhece do Tero e só por carrar do filme, não é nem porque ele lê nada a respeito. E aí eu comecei a me interessar mais ainda pela teologia dos reformadores e aí foi quando eu cheguei à tradição reformada. E quando eu comecei a ler, na época até, eu comecei a ler A Confissão de Fé de Westminster junto com o Catecismo Maior. E aquilo para mim foi encantador, porque, nossa, eu estou lendo a Bíblia e o que eu já estava lendo e meio que entendendo, mas sem entender, se é que você me entende, eu estou vendo tão bem explicado e para mim me parece muito coerente com o que eu vejo nesse documento histórico. Até então, eu não era um reformado, eu era um pentecostal, eu era pastor pentecostal. Uma igreja bem clássica aqui no Brasil, briga de passagem. E o que acontece? Eu, nesses estudos, eu comecei a perceber, caramba, a coisa aqui é coerente, eu não estou vendo uma distorção, é muito claro, na verdade. E eu comecei a me encontrar ali, depois de estudar a história da igreja e passar por todo esse processo para notar que, na verdade, sim, apesar de tanta confusão que existe hoje, existem igrejas sérias que ensinam o puro evangelho de Cristo. Há divergências entre elas? Há divergências mínimas, mas há, que fazem com que elas realmente sejam expressões de tradições diferentes um pouco? Sim, mas são igrejas fiéis. E, portanto, é por essa seara que eu quero andar, sempre. E o que acontece? Isso começou a crescer e pela bondade de Deus, naquele contexto onde eu era um pastor pentecostal, ou seja, pastoreava uma igreja pentecostal, eu comecei a introduzir esses documentos confeccionais na igreja. Sabe o que as pessoas diziam, algumas delas, alguns membros, alguns irmãos? Eu não quero saber disso, meu negócio é a Bíblia. Você entende o problema? Todo mundo tem a Bíblia, mas já ficou muito claro que ter a Escritura Sagrada não significa que nós vamos interpretá-la de maneira correta. Acho que a bagunça das denominações hoje é uma prova cabal disso. ter a Escritura Sagrada não é suficiente para andarmos no caminho correto de interpretação. Certo? Não é. Nós precisamos, com humildade, olhar para trás, certo? Para os nossos pais na fé e verificar como que a Bíblia está sendo interpretada, não é, tem sido interpretada ao longo dos séculos. Isso é, nesse sentido, abaixarmos um pouco a nossa cabeça com humildade e pararmos de agir como se eu tenha uma Bíblia, eu tenha a Palavra de Deus, então, se exploda o mundo, vou fazer do meu jeito. É isso que tem acontecido hoje, por isso é uma confusão. Então, eu fiquei com medo disso, dessa situação, e então, pela bondade do Senhor, nós conhecemos igrejas reformadas e isso começou a mudar o nosso contexto. Hoje em dia, eu subscrevo as três formas de unidade como explicações fiéis da Palavra de Deus, tá? São três documentos históricos maravilhosos, a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e também os Cânones de Dorte, que inclusive tem aulas aqui no canal desses documentos, recomendo para você assistir se você não assistiu ainda, mas passei por todo esse tipo de processo para dizer hoje, de maneira muito clara, que eu sei quem eu sou, eu sei que, sim, existe uma interpretação correta. Você citou que não há consenso entre os cristãos sobre a trindade? Ah, sim, senhor. O problema é que você está analisando o seguinte, você está considerando como cristão qualquer grupo que surja e diga que é cristão. Ninguém está questionando de repente, ah, você passa numa esquina da sua casa, aí tem uma igreja, igreja evangélica do Fogo Santo de Sião, aí passa na outra esquina, igreja Arca de Noé, aí passa na outra esquina, igreja do Carro de Fogo de Elias. Entenda a situação. Então, assim, são grupos que proliferam por essa mentalidade revolucionária de pensar assim, eu tenho a Bíblia, não preciso de teologia, não preciso da história da igreja, da tradição, rejeito a tradição. E esse que tem rejeito a tradição da igreja, digamos assim, são os piores. São os piores, cara. Porque eles só olham para o próprio umbigo. Eles acham que vão ler a Bíblia. Só pense, só pense no nosso próprio contexto. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu, como cristão reformado, digo só na Escritura. Essa é a nossa base, nossa única regra de fé e prática. Tudo que estiver fora da Escritura para nós, não devemos aceitar. Não temos obrigação nenhuma de aceitar. Certo? E, portanto, toda a teologia da igreja depende da Escritura. Essa é a realidade. Certo? Mas é um texto. É um texto. Você citou aí que são os mesmos textos. Eles dêem os mesmos textos. Não deveria ter um acordo sobre a verdade? A história nos mostra que há. A sã doutrina é preservada na igreja durante toda a história. Então, não olhe para essas pontas soltas de denominações. Porque há como encontrar um caminho, sim, com certeza. E é um texto. e esse texto ele exige que nós venhamos aprender a ler corretamente. Pense em nosso contexto. Nós somos um povo. Povo brasileiro. Nós somos um povo amante da leitura? Não. Nós não somos um povo amante da leitura. Nosso povo é um povo que mal sabe ler, compreender. Nós sabemos o suficiente para ler textos comerciais. é só a alfabetização brasileira só serve para isso, para ler textos comerciais. Todo mundo entende uma propaganda, entende o que está escrito no rótulo de um produto no mercado. É só isso. Porque se você fala vamos ler teologia, vamos ler filosofia, vamos ler literatura fantástica, as pessoas não conseguem fazer distinção desses gêneros literários. E adivinha só, a Bíblia é um texto, uma verdadeira biblioteca onde você tem vários gêneros literários. Aí você imagina, aqui você tem gênero literário de história, poesia, literatura profética, literatura apocalíptica, evangelhos, que são literatura especial, que não são exatamente biografias, mas um tipo próprio de literatura. Você tem cartas, epístolas. Então assim, há uma variedade de gêneros literários que devem ser lidos de acordo com o próprio gênero literário. Uma pessoa que não é bem alfabetizada, ela vai ler a Bíblia como se fosse uma coisa só, no sentido de que eu leio salmos, provérbios ou eclesiastes, ou cantares, por exemplo, exatamente como eu leio o ato dos apóstolos, ou então as cartas de Paulo, ou então êxodo, por exemplo. Ou seja, elas não sabem respeitar os gêneros literários de cada livro da Bíblia. Ou então identificar vários gêneros diferentes no próprio texto. Essa é uma habilidade que se adquire estudando, mas a maioria do nosso povo não tem isso. Aí você imagina, esse monte de gente, essas pessoas, são justamente aquelas que estão abrindo novas denominações, criando novas escolas de interpretação que você não sabe nem de onde vem, bagunçando tudo. É o que acontece. É o que acontece. E mesmo quando você pensa, por exemplo, nas tradições mais antigas cristãs, que tem modos diferentes de interpretação, você pode rebuscar, basicamente, na história, e perceber o porquê que eles pensam daquele jeito. Então existe uma razão para a interpretação. Então é identificando essa razão das interpretações também nas tradições mais antigas, que você vai entender o porquê que eles interpretam assim e vai poder olhar para a própria escritura e perceber realmente a coerência nisso. Realmente a coerência nisso. Para mim, a minha experiência pessoal foi essa. Foi fazer toda essa avaliação e chegar à conclusão que, é o meu ponto aqui, por isso que eu sou uma tradição reformada. A tradição reformada de interpretação realmente interpreta a escritura da maneira correta. Então eu não estou perdido e eu vou afirmar e eu sei que cada um que presta uma tradição diferente pode dizer a mesma coisa. Mas eu estou dizendo para você, foi um longo caminho até chegar aqui. eu tenho convicção de que sim, a tradição reformada está interpretando a Bíblia de maneira correta. Então eu não estou perdido. Não estou perdido. E com relação à trindade, por exemplo, não. Existe consenso sim sobre a trindade. Cristão genuíno, cristão de verdade, quem faz parte de tradições cristãs verdadeiras, eu não estou julgando se a pessoa realmente é crente no Senhor, mas quem faz parte de igrejas históricas, quem faz parte também, no caso, da cristandade mesmo, não é? Crê na trindade. E crê baseado justamente nas interpretações que nós temos nos credos antigos da igreja. Então, desde lá, quarto século até aqui, nós reformados, subscrevemos, por exemplo, o credo apostólico, o credo nisseno, e o credo tanaseando, bem como concordamos também com a forma da calcedônia, ou seja, são credos antigos que, para nós, explicam, não é? De maneira simples, é claro, não exaustiva, não é? Porque não tem como, não é? Estou falando de Deus, não tem como, é impossível entender Deus, não é? Dessa forma, mas explica a notícia da trindade da maneira mais simples e da maneira melhor. Tanto é assim que nada foi desenvolvido melhor do que aquilo, de verdade. Então, até hoje mantemos isso, desde o quarto século. Então, há um caminho e nossas confissões também mantêm esse mesmo padrão. Então, há um caminho, tá? Se você, eu não sei, se frustrou com essa bagunça, saiba que há esperança, meu amigo, há solução sim. Eu quero deixar para você essa recomendação, certo? Eu posso fazer proselitismo aqui? Posso. Vá para a igreja reformada. O meu desejo também é isso, é claro. mas se você fica nessa inquietação de querer saber realmente se há um caminho, estude, tá? Não tenha pressa, apenas estude. Você vai perceber que quando você fizer as comparações, não é? Certas tradições estarão muito mais próximas da Bíblia do que outras. Então, vá nessa lógica aí, tá certo? Espero ter ajudado aí. Muito obrigado por seu comentário e para quem está chegando agora, não é que não conhece o canal ainda, aproveita e se inscreve, marca o sininho das notificações, tá bom? E dá o seu joinha também, é de graça, beleza? Pode dar o joinha. Recomendar também o canal para todo mundo que você conhece e aproveita todo o nosso conteúdo aqui. Valeu e muito obrigado.